A mente tem de estar no estágio de Manmanabhav, eu tenho de focar e estabilizar minha mente em um supremo, a mãe e pai da alma, criador, o professor supremo e o guia. Relacionamento apenas com um. Todos os demais relacionamentos são com o corpo, do corpo. E existe apenas este relacionamento com Deus. Ele é a minha força, meu suporte. O intelecto tem de pensar apenas nas qualidades, nos atos divinos de Baba. Ele é o doador de fortuna, doador de bênçãos. A lembrança, portanto, existe a experiência de amor, o companheirismo e proteção. Quando o intelecto está com Deus, não há nenhuma influência de nada no intelecto, das ideias das pessoas, das opiniões delas. Mas, eu recebo toda a sabedoria dos ensinamentos do Pai. E assim, meu poder de discernir é baseado nos ensinamentos de Baba. Eu crio o hábito de seguir o Shrimat de Baba o tempo todo. A influência dos ensinamentos de Baba ajuda a alma a usar o poder de discernir e de decidir. Então, por alguns momentos, olhe para sua mente e intelecto com o Baba. Uma lembrança muito adorável e doce. Uma lembrança muito adorável e doce. Uma lembrança muito adorável e doce. Existe controle total da mente e intelecto. Uma lembrança muito adorável e doce. no mundo do seu triste. Isto é a nossa grande fortuna. Isto é nossa grande fortuna de fazer parte do mundo do Drishti Baba. Então, recebemos Drishti Baba Om Shanti uma explicação muito bonita e também as imagens da flor de lótus. Obrigada. Sim, eles dizem que a lótus tem nove outras partes dentro da água. A água é muito lamacenta. Tudo está dentro da água, só a flor que está acima. Ou seja, você tem de permanecer conectado. Se você desconectar a lótus, ela não vai sobreviver. Ela não ficará assim, bonita. Ela está muito conectada com as raízes. também há uma parte da lótus, que é a raiz da lótus, que é usada como vegetal. E também tem umas nozesinhas dentro dessa raiz. e dentro delas tem essas nozesinhas que são muito caras, porque é uma coisa meio rara, mas elas são comestíveis. Isso é o exemplo da família. A família é bonita. Alguns de nós entramos em guia muito jovens. Então, havia escolha. Eu e muitos de nós queríamos ter mais responsabilidade no serviço, no sustento da Iáguia. Então, não posso realmente criar mais escravidões de relacionamentos. Mas para aqueles que estão na família, é um bom exemplo viver como uma flor de lótus. No início, quando a Iáguia começou, foi uma história bem diferente. Baba e seus membros fundadores. Muitos vieram com suas famílias. Alguns vieram solteiros. Mas no presente, o conselho de Baba para todos nós é vivermos como uma flor de lótus. Porque nosso nome é tal, Brahma Kumaris, que muitas pessoas pensam que é uma organização de mulheres. E dizemos, não, não é. Porque também há famílias. Então, eles vivem juntos. Casais, filhos. E penso que também isso traz um bom impacto. Eu pergunto algumas almas cujos pais, cujos pais se divorciaram. E a maioria delas sente que não se esquecem do dia que os pais se separaram. E aquilo deixou uma experiência tão profunda de tristeza ou algum tipo de tristeza que eles não conseguiram superar em muitos anos. Alguns compartilharam isso comigo. Eu sempre digo a todos que os filhos cresçam, se estabeleçam. E eu acho que quando temos bons votos, sentimentos puros pela outra alma, então a capacidade, o amor deles aumenta para a baba e também para os princípios. Então, a imagem da organização, sim, é uma organização que a família tem um papel. A família espiritual, mas também a família logique. eu sempre encorajo todos a viver com a família, com seus filhos. Eles deveriam ter bom sustento e quando eles crescerem, eles também sejam bons filhos de baba, se não, por exemplo, se houver quatro membros na família, você se torna o filho de baba e os outros três. Então, sinto que é muito importante, especialmente hoje em dia, usar o poder de se ajustar e ter muitos bons votos e sentimentos puros de modo que todos possam pertencer à baba. pode não haver total aceitação no início, mas gradualmente muita aceitação. Acontece também em coragem de um modo ou outro a criar interesse no conhecimento. todos têm papéis diferentes. Ainda assim, eu tenho de ser completamente responsável por criar essa flor de lótus, ou seja, viver na família e de modo que eles também recebam sustento de baba. Então, temos ouvido muito sobre sermos desapegados e amorosos. E esse é o estágio chamado Karma Tita. O estágio completo e livre de todas as escravidões de karma, de tipos diferentes. Mesmo o baba diz escravidões das ações de serviço. Mesmo o serviço, se a mente está muito apegada aos números, quantos, a qualidade. Claro, baba nos inspira a servir almas de qualidade. Isso será muito útil na hora certa. e também baba diz deveria haver bons números. Mas, isso não significa que criemos isso como que a gente tenha isso como uma escravidão no serviço. Ou procurar reconhecimento, pensando se meu nome for ou não popular, será que meu nome é ou não popular, sou conhecido ou não por causa do serviço. Então, livre de desejos. Bob explicou nesta mule e nós tivemos discussões sobre isso, sobre diferentes tipos de escravidões. E hoje, Baba estava falando de autosoberania. E eu fico muito fascinada com o fato de se você quiser um reino para 21 nascimentos, Baba diz você saberá no seu registro de um dia se você será um soberano ou um súdito. E Baba deu um modo muito bom de olhar se os nossos trabalhadores ou funcionários ministros ou conselheiros estão trabalhando bem. Então, eu pensei precisamos olhar para isto e termos um registro do dia. mas também veio outro pensamento que por 21 dias podemos manter um registro. Pegaremos uma qualidade principal da personalidade de Baba e olhar para nós mesmos para cultivarmos esses sanskas dessas qualidades dentro de nós. porque o sanskas tem muita influência sobre a mente e o intelecto. E é por isso que, às vezes, você pensa que não fará isso porque isso não está certo e depois você vê que começa a fazer aquilo, acaba fazendo. e não era o que eu pensava em fazer, mas eu não sei o que aconteceu. Pode ser palavras, pensamentos, ações. então isso é a influência dos sanskas e sabemos que os sanskas são criados, eles estão lá registrados das ações que fizemos e que fazemos. Como se fossem histórias, registros da nossa história. Então, o tipo de sanskas que cultivamos agora, o que pensamos, nós pensaremos e falaremos daquela forma, interagiremos baseado naquela virtude e isso então também pode se tornar nossos sanskas. Então, naturalmente, haverá influência sobre a mente e intelecto desses sanskas elevados. aqueles de vocês que quiserem por 21 dias olharem para as qualidades principais de Baba, 21 qualidades, características, aspectos da personalidade dele e olhar para nós para assimilarmos essa qualidade principal e pensar em como usar aquilo. Mas também vamos olhar para Brahma Baba, ter alguns exemplos de sua vida de de como era o amor para ele. Eu tenho amor no coração, mas como estou expressando o amor, isso também é muito importante. porque de um modo geral nós vemos que um instinto muito natural de todos é controlar. Tudo deveria funcionar do modo que eu planejo, do modo que eu penso, todos deveriam ouvir o que eu digo. é muito, muito inerente, mas dentro desse controle pode haver qualidades muito boas, mas somos influenciados e por causa da consciência de corpo há muito ego, muita raiva. Se aquilo não funciona, eu fico aborrecido, fico bravo, não quero fazer nada, existem muitas coisas. Eles têm de ser líderes, tem muitos que têm de ser líderes, se eles não conseguem, eles também não conseguem continuar. Então, de certa forma, é bom porque a qualidade principal de um autosoberano é ter controle, mas em vez de ter controle sobre minha própria mente intelecto, eu uso o poder de controlar externamente. Essa é a única dificuldade. Caso contrário, é bom ter poder de controlar e também ser impressionado, influenciado, também é algo muito comum. Então, Baba sempre nos dá slogans. Sigam a mãe, sigam o pai, sigam o pai. mesmo que você tenha muitos exemplos bons na sua frente, porque todos nós somos diferentes, a fortuna, papel, contas kármicas, eu não posso realmente seguir ninguém. me lembro que Mama ensinava que se alguém faz algo e eu penso, eu também devo fazer o mesmo, você tem de entender o seu papel, sua responsabilidade e baseado nisso, você decide o que você tem de fazer. então, é assim que realmente quando ouvimos a mulhe de manhã e usamos essa mulhe para a nossa prática e essa prática vai influenciar, ajudar o meu intelecto. O meu poder de discernir será muito claro e vai lembrar você de qual é o seu papel neste momento. Então, seu poder de discernir deveria ser baseado nisso. Penso que vamos entrar em muitos aspectos e como o Papa disse, não me perguntem o que eu vou me tornar um soberano ou um súdito, mas nós teremos respostas. Nós não estamos apenas buscando respostas, mas devemos criar esse estágio de auto-soberano em que eu sou independente, mas conectado a Baba e também muito interconectado e cooperativo. se a gente ainda interconectado, ninguém pode dizer eu não tenho conexão com ninguém. Não, você tem de estar conectado, especialmente agora, a tarefa de Baba é tal que quanto mais estivermos conectados e cooperarmos, tudo se moverá muito suavemente livre de obstáculos. Quantos de vocês gostariam de fazer este registro por 21 nascimentos, desculpe, 21 dias? Quantos de vocês gostariam de fazer isso? Quase todos. mostrar a mão? Uma mão, ok? Está claro o que eu estou falando? de vocês não quer fazer esse registro de 21 dias. Porque todos nós experimentamos aquilo que Baba está vendo. Enquanto fazendo esses experimentos, a gente se torna uma personificação. É um tipo de modo de nos encorajarmos, entendermos de forma mais clara, praticarmos um pouco mais. Porque estamos numa jornada e queremos chegar ao destino. Nós viemos a Baba, Baba nos deu a meta, queremos chegar ali. E agora temos tantas coisas juntas, uma grande família. uma coisa simples que o Baba diz, vocês sempre deveriam estar felizes, certo? O que é que tira a minha felicidade? Algo de meus sãs casas, algo de fora? Então, Baba tem dito, tudo que a gente faz agora deveria ser para sempre, não às vezes. Baba não quer às vezes. E aí ele diz, em longo termo, longo prazo. Temos de fazer em longo prazo. Ele fala, agora não tem tanto tempo para a gente falar, longo prazo, mas nesse tempo que resta, pelo tempo que a gente tiver tempo fazer isso. Achei muito bonito quando o Baba disse, suas aquisições são muito maiores do que seu empenho, por causa das bênçãos que vocês recebem de Baba. e eu reconheço muito isso, pelo menos na minha vida, eu nunca labutei. Eu falo pra vocês honestamente, eu continuei a me empenhar, sim, claro, e claro, eu sinto que as aquisições são muito maiores que meu empenho, por causa que o criador de fortuna é meu pai, bênçãos e fortuna elevada vem do pai. Então, internamente, minha felicidade é sobre o que? Tem relação com o que? A felicidade de ser o filho do doador de fortuna, minha felicidade sobre minha própria fortuna, e todas as aquisições que temos. Todas as aquisições, Baba diz. O amor de Baba, o conhecimento de Baba, a família adorável de Baba. e então, tudo que não está funcionando, porque alguma coisa a gente tem de aprender, alguma coisa a gente tem de transformar, e nesse aprendizado e transformação, e tudo que tem de ser acertado é acertado, e então, esse é um modo muito bonito, em que há muita cooperação, e somos todos capazes de dizer sim para a cooperação entre todos para a tarefa de Baba. Então, entraremos em mais detalhes sobre auto-soberania, e também lhes darei um registro breve. Vocês gostarão desse como um exercício espiritual que nós faremos, e vamos apreciá-lo. Quantas vezes você é capaz de se sentar no trono do rei, ou quantas vezes você saiu usar a coroa de alto respeito, ou tirar essa coroa? e estou certa que em 21 dias vocês terão mais confiança de que vocês se tornarão um soberano e não apenas um súdito. Então, vamos continuar a refletir na sua jornada de ser desapegado e amoroso. O amor vai mostrar o seu verdadeiro apego. eu não pego aquilo que eu não tenho de pegar. Então, posso ser constantemente amoroso. Isso é algo muito importante. Então, continuem com o revolvimento de ser desapegado e amoroso e se preparem para um novo registro politico, um registro de soberania. Um senti.